Olá a todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre uma novidade da Avon e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas! Vou falar com vocês das novas cores do esmalte Color Trend da Dona Avon. Antes de mais nada, já que pedi pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito e se você gosta de conteúdo. Então nós temos aí 6 cores que eu vou mostrar pra vocês agora. Temos aí o saia de tule, tá? Que ele é um tom clarinho, branquinho. É aquele que a gente gosta de fazer francesinha, que tem a base dele um pouco mais translúcida. Nós temos o rosê sabe tudo, né? Aquele tom rosê clássico, bem clarinho, bem elegante. Temos o sorvete de pistache. Que ele é um tom verdinho, tá? Ele é até um pouco mais aberto. Lembra muito um abacate, mas ele é um verde um pouquinho mais aberto, mas cheguei. Temos o céu azul, né? Ele é um azul bem clarinho, tá? Lembra muito aquela coleção Skandy Colors, né? Ele é até um pouquinho mais sutil, tá? Mais apagadinho. Que eu amei essa cor, gente. Ele é um tom um pouco mais frio. Temos o roxo apaixonante. Que ele é a cor mais escura que a gente tem dessa coleção de novas cores, né? Ele é um roxo mais fechado, tá? Não é aquele roxo muito aberto, muito vibrante, muito cheguei. Achei ele até um pouco mais fechado. E nós temos o meu pink favorito, que é essa cor que eu estou usando. Que ele é um rosa mais cheguei, né? Bem característico de pink, mais aberto. Achei a cara do verão, tá? Uma cor bem mais alegre. Bom, gente. Eles fizeram aí essas seis novas cores, né? Achei bem Candy Colors, apesar de algumas cores me lembrar uns tons um pouco mais pastel. Como o céu azul, né? O rosê tem uma pegada meio de tons pastéis. Mas a gente tem cores vibrantes aí, como o pink, o sorvete de pistache. A gente tem também o roxo, que ele é um pouco mais vibrante, né? Essas três cores aqui. Mas eu achei em geral aí cores bem a cara do verão, né? E esse aqui, que é o saio de tulha, é um clássico, né, gente? Sempre tem essa corzinha mais translúcida. Aqui tá as cores na ordem que eu falei com vocês. Bom, aqui na minha mão, gente, eu apliquei duas camadas, tá? De cada cor. E, gente, eu não apliquei nada em cima. Esse aqui é o próprio brilho do esmalte. Bom, gente, ele é em 5 free, né? Ele até que secou rápido também. Não tem uma longa durabilidade nas minhas unhas que tá com descamação. Mas nas outras tá durando até que bem. E eu tô gostando muito dos novos esmaltes aí da dona Avon, certo? Eu gostei bastante das cores. Bom, eu vou mostrar pra vocês a diferença de uma camada pra duas de cada uma das cores. Bom, gente, então eu não senti tanta diferença de uma camada pra duas. A que eu senti que fez mais diferença de fato foi a saia de tulha, mas porque ela tem aquela base mais translúcida, né? Mas as outras tem uma boa cobertura, então eu não senti tanta diferença assim. Mas temos aí cores que eu achei lindíssimas, skin de color, né? Temos tons de pastéis, cores vibrantes, né? Esse pink, mas esse pistache também é bem vibrante. Eu gostei bastante. Você deixa aqui nos comentários a cor que você mais gostou dessas novas cores de esmalte que dona Avon fez aí, tá? Bom, gente, esse esmalte aqui, ele vem com 7ml e no dia que eu tô gravando esse vídeo, cada um tá custando R$5,39, tá? Mas tá tendo uma promoção que o segundo sai por R$3,39 e o terceiro sai por R$1,19, tá? Então tá bem barato, tá, gente? Eu gostei bastante dessas novas cores, sério, eu amei, gente. Esse rosê elegantérrimo, esse céu azul, eu amei muito, 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 muito mesmo. E esse pink, gente, que eu não preciso nem falar, eu gostei muito dele. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos, ter novas gestões de temas, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem, assim que possível eu respondo. Inscreve no canal pra você não perder nem o vídeo novo que sair. E é isso, muito obrigada, beijo e até a próxima.